Este curso está a ser desenvolvido no âmbito do projeto europeu CENET e tem enfoque na inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais nas escolas regulares, bem como no acesso às tecnologias. Nesta apresentação introdutória iremos fazer uma breve passagem pelo guião do curso, para depois prosseguirmos com alguma reflexão e também sabermos quais as expectativas relativamente ao curso. Portanto, o curso está estruturado por objetivos e competências, metodologia e o ambiente virtual de aprendizagens, conteúdos, as atividades e a avaliação. E vamos agora passar à plataforma Moodle, onde o curso irá decorrer. Portanto, o curso decorrerá na plataforma Moodle. Temos aqui já alguns tópicos estruturados. Portanto, como foi referido, será desenvolver-se ao longo de 5 semanas, ao longo de 5 tópicos. Iremos começar, então, por analisar o guião do curso. O guião tem como destinatários, o curso tem como destinatários professores que tenham alunos e que lidem com alunos com necessidades educativas especiais. Decorrerá ao longo de cerca de 70 horas, 5 semanas. Os objetivos têm como objetivo identificar os principais desafios estratégicos para a inclusão dos alunos nas escolas. Identificar também e analisar as medidas educativas a aplicar aos alunos. Abordar as questões e os princípios do desenho universal na aprendizagem. Abordar teorias das inteligências múltiplas e os diferentes modos como os alunos aprendem. Conhecer as acessibilidades no computador, bem como os princípios das acessibilidades na internet. E comparar tecnologias de apoio para os diferentes tipos de incapacidade. As competências seguem, obviamente, os objetivos. Os conteúdos, como já foi referido, decorrem, portanto, por 5 tópicos. E a avaliação vai ser, pronto, o curso poderá ser frequentado autonomamente no futuro, quando ele ficar disponível em acesso livre. Nesta fase irá ser feito um acompanhamento, portanto, de tutoria, embora o curso se centre nas interações e nas discussões e em trabalhos de grupo e na avaliação entre pares. O calendário das atividades dos 5 tópicos, portanto, decorrem, portanto, estão aqui identificados os trabalhos. Os trabalhos individuais estão pensados, essencialmente, quando ele ficar futuramente disponibilizado para uma formação autónoma. E temos, depois, para cada um dos tópicos, alternativas de trabalho de grupo que ficarão à escolha de cada grupo. Um dos elementos comuns ao longo do curso será a elaboração de um e-portfólio com a reflexão sobre os tópicos e aquilo que se vai aprendendo, bem como reunindo os trabalhos. E iremos, assim, dar início, digamos, ao primeiro tópico na próxima apresentação.